E ae pessoal do canal NiaTV, beleza? Esse dia eu estava assistindo o Gustavo jogar Red Dead Redemption 2 e estava ali analisando o jogo Ops E aí eu estava pensando, será que existe um jogo mais realista que o Red Dead Redemption 2? O que você acha? Existe? É lógico que existe Tem um jogo lançado em 1990 que até hoje não existe jogo mais real que ele e eu vou mostrar para vocês agora Vem comigo Mad Dog Lançado em 1990 pela American Laser Games para os arcades Mad Dog McCree foi o primeiro jogo a utilizar atores e atrizes reais ao invés de gráficos 2D ou 3D Esse estilo de jogo é conhecido também como Live Action e também como Full Motion Video Ei, Forasteiro Forasteiro Olá, Forasteiro Precisamos da sua ajuda O bando de Mad Dog McCree se apossou da cidade O prefeito e a filha foram levados como refeis para o esconderijo de Mad Dog e o xerife foi trancado na cadeia e nós temos que livrá-lo para ele ajudar contra a quadrilha Você pode ajudar? Ótimo Ah, uma coisa mais importante Ei, velhote Você fala demais O arcade utilizava um laser disc como mídia e o sistema de hardware era baseado no computador Amiga 500 Isso é que atira bem, Forasteiro O que eu ia dizer é que as chaves para atirar o xerife da cadeia estão com Jack face oculta Ele está lá no salão bebendo Vai pegá-lo A América Laser Games filmou todo o jogo no próprio estado onde ficava sua sede no Novo México, nos Estados Unidos e usou atores locais para todos os papéis do game Depois de ter sido lançado nos arcades o jogo foi portado para o PC e para os consoles Philips CD-i, Sega CD e 3DO E bem mais tarde foi remasterizado e relançado pela Digital Laser para Windows, Nintendo 3DS, iPhone, DVD Player, Wii e Playstation 3 Muito cuidado, é o pessoal do Mad Dog que está aí Em 1992, foi lançada a sequência Mad Dog 2 The Lost Gold que aliás, foi o que eu mais joguei e é o meu favorito entre os dois Não estaria pensando em livrar o xerife, estaria? Jaco? Sim Mostre como liquidamos problemas Bom, agora falando sobre redo, é o seguinte O temido fora da lei Mad Dog McCree e seus capangas assassinos tomaram conta da cidade sequestraram o prefeito e sua filha e os colocaram em um esconderijo O jogo todo rola em primeira pessoa e você encarna um pistoleiro forasteiro que logo é apelidado de estranho Obrigado forasteiro, ficarei eternamente grato Eu sei que você está à procura de Mad Dog Só não esqueça de uma coisa Ele usa a colete à prova de balas Tome as chaves aqui O game é basicamente um filme onde você interage com as cenas atirando em bandidos e pistoleiros para chegar até a disputa final com o terrível Mad Dog McCree Para derrotá-lo, você tem que acertar as suas mãos pois além de sua rapidez no gatilho ele ainda usa um colete à prova de balas para dificultar as coisas Bom, se os gráficos davam um show à parte no realismo a jogabilidade em contrapartida era bem limitada O jogador deve acertar os inimigos antes que eles lhe acertem e além disso, tem que tomar cuidado para não atirar nos cidadãos inocentes que insistem em entrar na sua mira de repente Mad Dog vai me pegar por contar isso mas se você for ao esconderijo não se aproxime pela frente Em certas partes do game aparecem também os duelos e essa parte eu considero a mais difícil pois são vários foros da lei na tela e um só atira em você então tem que ser ligeiro para acertar o pistoleiro correto Infelizmente, por causa da sua jogabilidade pouco interativa e o aparecimento dos jogos 3D cada vez mais avançados e com total liberdade de exploração puseram fim a este curioso e hoje raro estilo de jogo Aí eu penso Quando será que os consoles param jogos em 3D e que sejam tão reais quanto um filme? Será que isso será possível um dia? Ah! Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo comente aí o que você achou se você conhecia esse jogo se você não conhecia se você gosta e não esqueça de dar aquele like compartilhar e dar aquela curtida tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo Tchau Tchau